Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje eu trago pra você a primeira gameplay de Resident Evil 8 Village. Acabou de sair do forno, baixei rapidinho aqui a demo pra trazer pra vocês. Lembrando que essa é uma demo exclusiva de Playstation 5, tá, player? Não tem pra PC, não tem pra nenhuma plataforma, é uma demonstração exclusiva, uma demonstração visual chamada Maiden, tá? O jogo já está em pré-venda, você já consegue encontrá-lo na App Store em pré-venda. A versão normal do jogo por R$249,00. O jogo será lançado no dia 7 de maio deste ano. Então já vamos ver aqui as opções de linguagem e de legenda. Então aqui a gente tem a voz... eu avancei aqui, não sei porquê. Mas depois a gente entra ali e tenta ajustar novamente. Tá? Ela vai pegar algumas informações... Com o consentimento do usuário, né? E a gente é obrigado a aceitar, porque senão a gente não vai jogar, certo? Então vamos rolar aqui, vamos dar OK. E Close. Vamos entrar aqui em Options, de novo em Game Settings, e vamos verificar se tem opção de Português. Não, aqui está travado. E aqui a gente tem francês, alemão, espanhol, japonês e outras coisas mais, mas não tem. Vamos deixar aqui em inglês com a legenda ali também certinha e vamos para o game. Escapar do cativeiro, ou alguma coisa assim. Cara, o jogo, a textura aqui já chama a atenção, hein? Legal. O que temos aqui? Aperta o X e vamos examinar. Vamos lá examinar os itens. Alguém estava tentando escapar aqui, eu espero que essa nota dê alguma assistência. Então você tem que confiar em mim para conseguir sobreviver. Então primeiro você precisa sair dessa cela, olhe em volta. Suas mãos e os joelhos para alguma coisa. Tá, aqui para procurar alguma coisa que a gente consiga escapar. Tá, ele falou também de alguma coisa de sangue ali. Deixa eu virar até um pouco essa lâmpada para lá, para deixar até um pouco... O louco aqui, para dar um cagão. Vamos olhar tudo, o que tem aqui. Vamos ver os comandos. O triângulo entra no inventário ali. Ficar de joelho. Ah, tem alguma coisa aqui. Foi a dica que ele deu ali para ficar de joelho, né? Nossa, o cara só... Isso aí, o cara estava mal, hein mano? O cara estava com uma dor de barriga ali. Tá. Beleza. Cara, o jogo está... Uma seringa aqui. Olha isso, cara. A galera faz uma tortura aqui. Bem parecido com o set, né? Cara, está muito escuro. Tá, aqui é a cela. Dá para examinar. Eu não consigo usar isso aqui. Isso aqui é a cela de onde eu vim. Vamos examinar aqui. Medicinas para continuar vivo. Tudo igual na escrita? Espera aí que é outra, é outra. Vamos examinar que tem outro documento aqui. Uma vez que você estiver em perigo, você deve procurar sua sala. Ahn... Ahn... Tá, mas o inglês está... É péssimo, então... Eu vou pegar só o contexto aqui. Espera que a gente fuja essa noite. Que a gente procurar luz, algo nesse sentido. E bora lá. Cara, é um... Um cativeiro isso aqui. Vamos baixar de novo, assim a gente acha alguma coisa. É um calabouço. Será que dá para usar essa escada aqui? Acho que não. Tá, acho que a gente não veio daqui, mas talvez a gente acha alguma coisa. Ouviu algum barulho aqui. Putz, olha a caveirana aqui. O cara ficou entregue aqui, velho. O cara está dando um cagaço aqui, velho. Ué? Caraca. Olha isso, mano. Você está louco, velho. Mano do céu. Esse cara tem que agradecer porque está vivo ainda. Olha isso. Ah, velho. Você está louco, mano. Deu até... Não. Vamos embora daqui, velho. Vamos sair fora. Vamos de novo, velho. Ah, tem que achar... Ih, mano. Chegou alguém aí. A gente tem que achar uma chave, é isso? Onde a gente vai achar essa chave, mano? Tá, tá. Tem que achar uma chave. Eu acho que... Será que é a chave que está no olho da boneca aqui, mano? É, não é bem uma chave isso aqui. Isso aqui é um parafuso, né? Tem um bloco aqui diferente, ó. Esse bloco aqui deveria... Dá para interagir que ele é diferentão dos outros. Então... Meu Deus do céu. Caraca, velho. Tem um negócio aqui. Ah, beleza. Ai, caraca, beleza. Nossa. Peguei um alicatão aqui. Essa mulher morreu agora há pouco, velho. Essa mulher... Não está igual as caveiras, não. Essa mulher... Há pouco tempo. Eu lembro de ter visto... Eita! Eita! Porra! Descatar, rapaz. Vamos cortar aqui agora. Cara, o negócio fica bem sombrio, velho. Tá louco. Assustar o diabo. Opa! Ah, ele falou do balde de sangue ali. Falei. Ah, malandro. Ladrão. Você é ladrão. Usar a micha agora. Você é ladrão. Bora. Ai, caramba. Corre, mano. Caraca, velho. Putz, o que é isso? Não vou nem olhar para trás, mano. Não vou nem olhar para trás. Sai, 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 sai. Abre o negócio, mano. Abre, 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 abre. Mano do céu, cadê? Ai, tem que puxar a alavanca ainda, mano. Meu Deus do céu, velho. Estão apontando para onde, velho. Caraca, olha isso. Meu, estou enxergando nada aqui. Nossa, o que é esse negócio preto vazando aqui, velho. Tá. Hoje eu vou ter melhorado o brilho lá atrás. Para não ficar... Ai, ai. Mano, tem alguém aqui mesmo? Mudou até a música. Ah, mano. Tá parecendo o sétimo. Com essas comidas nojentas. Não parece bem, não. Caramba. Essa caixa aqui deve abrir. Não, abre não. Tá fechado. Tocar a música agora? Dance macabra. Eita. Cadeirinha doida aqui. Ih, caramba. Opa. Abre-se, César, mano. Agacha aí, pai. Ninguém puxa meu pé, por favor, mano. Caramba, mano. Ah, tá vendo? Sempre tem um bloquinho. Sabia que tinha. Vixe Maria. Vai, 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 vai. Cara, o jogo está muito sinistro, mano. Faz tempo que eu joguei Resident Evil 7. Esse é o meu primeiro dia de trabalho no castelo. Hoje no castelo. Estou chocado. Estou chocado. Foi eu. Foram todas as mulheres. Eita, não entendi nada. Vamos, vamos para cima. Vamos embora. Estou vendo um passo lá em cima, mano. Olha para cima. Caramba, não vai. Dá para pegar esse lampião aqui, não? O que é isso? É um passarinho morto? Ah, agora sim, né, meu? Agora está um pouquinho melhor. Caraca, o que é isso? Nossa, velho. Que negócio bizarro é esse? É um colar. É um colar. De... Osso de animal. Usado para... Algum... Coisa do demônio. Eita, sei lá. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Ó, tudo dourado, né? Nossa, casa de rico isso aqui. Casa de rico, mano. Caraca. Vamos embora, vamos para cá, vamos embora. Vai para cá mesmo? Aqui uma porta. Aqui. Ah, mano. Não cabe a primeira porta, né, velho? Não cabe a primeira, velho. Cara, estou achando que está muito escuro. Ah... Estou achando que... O pior é que está normal. Não está... Está normal. Não está tão ruim, não. É o jogo mesmo, velho. Tá... Deixar só um pouquinho mais claro. Para não ficar ruim aí. Tá... Tá, me fala... Ah, tem para cá um corredor. Ah, mano. Quem... Quem que está aqui, velho? Ah, tem uma... Mudou a música. Essas... Essas estátuas aqui, me lembra aquela estátua do Resident Evil 1 que você levanta a cabeça. Nossa, velho. Parece de verdade. Vamos colocar o ocular? Não. Nada. Está faltando um olho aqui, né? Tá, entendi. Ai, meu Deus do céu. Estou começando a ficar com medo, velho. Só falta aqueles quadrinhos do Harry Potter. Sempre que a gente fica tentando abrir as portas, sabendo que a gente já sabe o que fazer. É... Beleza, a gente vai ter que descer. Mano, essa casa aqui é... Ih, mano. Aquela mulher doidona, olha lá. Ixi... Vai queimar alguém aqui? Tipo o quê? Opa! Aquilo ali são as roupas. Parece as roupas que eu estou usando. Ah, tá doido. Hum... Dondora, Greta, Nadine, Carmélia, Bianca, Melina, Astrid. Que são as meninas lá que estavam em outro bilhete lá. Tudo nome de mulher. Eita, nois. Aqui está um breu só. Dá para enxugar nada. Vou colocar uma xícara. É... Tinha alguma coisa aqui dentro, né? Sofazão. Será que dá para sair aqui? Não. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Nada. Nada. Porque é a porta principal, né? Também não. Tem alguma coisa aqui que a gente deixou passar. A gente já foi ali. A gente já viu isso. Aqui não tem nada. A gente já viu isso. Agora abriu, velho. Ou não tinha tentado. O chameleiro está aberto ali. Mó frio. A primeira porta não cabe. Ih, mano. Tá mó friata lá fora. Não dá para saber se esse é o começo do jogo, né? Ou se é uma parte intermediária ali. A gente deve achar aqui alguma chave. Para abrir aquela porta lá, mano. Ou tem algum segredo aqui. Será que a gente tem que sair pela janela? Não. Ô, caraca. Cara, tem que ter alguma coisa aqui. Será que tem alguma coisa aqui na mesa? Olha aqui, ó. Vixe. Espera aí. Ah, tá explicado. Espera aí. Espera aí. Cadê o zanão? Não, não, não. Beleza. Beleza. Vamos voltar lá. Vixe, mano. Tinha sangue aqui? Esse sangue é meu? Nossa, velho. Nossa, velho. Vocês viram ali? Caramba. Parece que tem alguém atrás de mim, velho. Caraca, mano. Olha para lá. Não tem ninguém. Beleza. Abre aí. Abre aí. Abre aí. Abre aí. Vixe. Aqui é uma vinícola, mano. Praticamente. Cheio de barril de vinho. Garrafa. Só falta ser tudo sangue. Regina Rose. Regina Rose. Caraca, mano. A Bíblia? Uma história aqui. Bom, eu não vou me arriscar ali porque eu não quero passar vergonha. Então, a gente vai no feeling. O que que tem aqui? Não tem nada? No mínimo, é alguma garrafa. Que a gente vai precisar mexer para abrir algum compartimento secreto. Só falta. Não tem nada. Ixi. Negócio cabuloso aí, as caveiras. Essa mesa aqui não tem nada. As garrafinhas aqui também não tem nada. Tem mais um negócio aqui. O que tem aqui? A chave. Uma chave. Do... Chave do quintal. Caraca, velho. Vamos descer. Uma chave. Alguma? Isso aqui tem uma... Tem uma porta pra cá. Tem uma porta pra cá. Vamos ver se é... Vou ver. Não. Não é. Pra cá é? Não. Aqui só tem o... O parapeito ali. Nossa, que susto mano. Achei que era uma pessoa de verdade ali. É só o busto. Ela está me assistindo. Ela está me olhando. Ela está me vigiando. Vixe mano. Tem mapa? Não tem. Eu não vou durar até o dinheirinho. Vixe mano. Sai tia. Caraca velho. Como é? Nossa mano. Não. Boa. O mais frio que você é, o mais frio que você é. O mais frio que você é. Não. Mulher doidona velho. Corre. Não é tão frio. Não é tão frio. Ah mano. Caramba. Eu achei que era uma cutscene que fazia parte do jogo. Não velho. Eu tenho que fugir dela velho. Caraca mano. O espelho não mostra nada. Caraca. Mano. O que que eu tenho que fazer velho? Por lá não tem nada né. Malandro. Beleza. O negócio que a gente tem que fazer. Mano. Agora para onde que eu vou sair? Essa porta não é. Tá. Aqui o copo. Beleza. Não. Já vamos ver lá o zoião. Beleza. Agora. O que que eu não achei cara. É. Para onde que a gente vai sair? Será que é essa porta aqui ó. Que é o lugar mais próximo né. Se for. Se eu entendi direito lá que era o quintal. Ó. O sangue já. Não. Não. Para cá não é. Caraca mano. Mano. Aí vem um desespero velho. Vai. 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 Tá. Beleza. A chave. Por charge. Não tem nada velho. Aqui não tem porta nenhuma. A tia vai aparecer agora lá fora. Vamos vamos. Pior que não tem nada. Não tem como escapar. É. Só pode ser lá embaixo mesmo né. Aqui. Aqui de onde eu vim. Acho que não é daqui de onde eu vim. Vou até tentar. Mas acho que não é não. Tá. Esqueci de pegar isso. Ainda bem que eu voltei. Mas beleza. Por aqui não é. É uma das portas lá embaixo mano. Certeza. Se a porta não é. Malhando do céu velho. Agora a bruxa vai aparecer lá. Desgraçado. Parece que tá muito escuro. Nossa mano. Sai. 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 Sai fora. Não. Onde que eu vou velho. Eu vou subir de novo. Ela entra aqui. Nossa. Ela entra aqui. já era ficou só um pó onde eu vou nossa mano, já era de novo que louco não entendi não ta muito claro o que precisa fazer não sumiu né fica sumidinho agora tá, tem essa porta aqui a gente vai pegar a chave pra cá tem essa porta e tem isso aqui nossa porta não abre, beleza esse cara tem alguma coisa não pior que não tem nenhuma tipo, porta né, tipo assim falando, ah essa porta esta fechada precisa de chave não tem nenhuma porta assim ou algum objeto né, talvez não seja de uma porta talvez seja de um objeto vamos investigar um pouco antes de pegar a chave aqui aqui não tem nada tá ah, o sangue já estava aqui já pra onde esse sangue está levando o sangue estava aqui talvez seja talvez seja uma pista né cara, só se for aqui né será? ah, tem uma chave tem uma porta aqui ó ah, então beleza então a gente já sei pra onde a gente tem que vir fechou vamos pegar aqui o... eu não tinha visto essa essa porta achamos a porta agora, agora vai vamos animar o... examinar o zoião Marron Y, Marron 5 então é aqui que a gente tem que ver que essa porta está trancada aqui eu não tinha notado ela então beleza vamos lá quando a bruxa vier a gente dá um olé nela tá subendo essas ai eita mano olha isso não tinha visto ela o que que será que acontece se a gente chegar perto dela? nossa que susto velho não, entra, entra, entra nossa entra será que ela vai vir pra cá? não mano, não, não, não peraí, peraí, peraí beleza beleza, beleza, beleza não, ela não fez nada mano que susto que doideira mano porque ela nunca apareceu né eu fui correndo daí ela apareceu ali eu consegui alcançá-la vamos ver se tem alguma coisa aqui e agora a gente já vai direto pra aquela porta se desse já dava um mortal já pulava daqui de cima mas não vai dar né ela vai aparecer bem na frente ah tá vendo? eu vou curtir até o menino uuuh uuuh ahahahah aah 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 Bora, bora Examine aí, cadê, cadê, cadê A chave Clare Ai cara, nossa, que mulher alta Isso vai ser finalmente Nossa Mano, isso parece Freddy Krueger Será que já era? Ah Obrigado por jogar O nosso Passeio né, de Visual Legal, pre-order Resident Evil Village, pressione Triângulo para acessar direto A Playstation Store E aí player, o que vocês acharam? Achei o jogo bem bacana, bem Pesadão, bem Parecido né, na realidade com Resident Evil 7 Esse visual Bem mais pesadão E obviamente Eles falam que não representa O jogo final Mas, já é uma coisa aí Pra gente ter uma ideia De como que vai ser, beleza? Player, agradeço mais uma vez aí Tua companhia, se você é novo por aqui Não se esqueça de escrever, ative o sininho Coloca nos comentários aí o que que você achou Beleza? Vou ficando por aqui Fique com Deus, valeu e fui! Fique com Deus Fique com Deus